Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Então, mais uma aula de química, a gente vai falar sobre equilíbrio químico agora. Peraí, não. Equilíbrio químico? Equilíbrio iônico. Ah, Bruna, por que você está falando equilíbrio químico e equilíbrio iônico? Porque equilíbrio iônico, já vou definir até com vocês agora, presta atenção, hein? Muito difícil. Equilíbrio químico com íons. Aqui tem uns casos especiais. Na verdade, aqui a gente vai trabalhar mais algumas informações. Então, eu separei uma parte para equilíbrio químico, né? E a gente agora vai entrar no equilíbrio químico com espécies iônicas, especialmente em soluções aquosas, né? Aqui a gente também trabalhou antes com os gases. Bora lá. A primeira coisa que eu vou debater com vocês é o seguinte, qual é a diferença, né? Não é um caso, é um caso particular onde só tem íons. Geralmente, você vai ter esses íons no estado, no estado não, no lado dos produtos, no segundo membro dessa reação, mas não necessariamente, tá? E aí, em alguns lugares, algumas questões, você vai ver a constante dessa relação chamada de KI, de constante de íons. É até engraçado chamar aqui KI, mas é KI, constante de íons. Por sinal, agora é o momento que vocês vão começar a ter vários nomes de constantes. Antes tinha Kc e Kp. Agora você vai ter outras constantes. Exemplo. A primeira constante que eu vou apresentar é o que a gente chama de Ka. Ka é a constante ácida. Ka é a constante que é gerada na ionização de um ácido. O ácido, por exemplo, o ácido cianídrico, quando entra em contato com a água, ele gera H⁺ e CN⁻. Se você pegar essa reação, que é a reação de ionização desse ácido, mas de qualquer outro ácido, e expressar, você vai chegar a isso. Qual é o nome que você dá a essa constante? Ka. Então, o Ka é a constante de ionização de um ácido. E aí, dependendo daquele ácido, você tem Ka as diferentes. O que isso pode acontecer? A primeira coisa que você pode pensar é o seguinte. Vou voltar aqui para você olhar. Se o Ka é uma relação da concentração das espécies que são ionizadas sobre a relação da espécie que se mantém sob solução, quanto maior o Ka, mais ácido é o composto. Isso é uma relação que o pessoal utiliza tanto daqui com o alfa. Lembra do alfa, do grau, que a gente falou sobre o grau de equilíbrio? Dentre um dos equilíbrios, existe o alfa do constante, ou melhor, grau de ionização. O grau de ionização do ácido também mede a força de um ácido. Mas a forma mais correta de análise, realmente, é o Ka. A gente vai ver agora que é a constante. É quando a gente considera no equilíbrio. A outra coisa é o que a gente chama de ácidos polipróticos. O que é um ácido poliprótico? É que tem mais de um H+. Na sua estrutura tem mais de um hidrogênio. O ácido sulfúrico, que a fórmula é H2SO4, é um ácido diprótico, ou um diácido chamado também. Esses ácidos têm mais de uma constante. Por quê? Porque eles têm o que a gente chama de ionização parcial, onde sai um hidrogênio por vez. Ok? Tranquilo? Então, eu vou mostrar aqui. Esse é o ácido fosfórico. Ele tem três hidrogênios ionizáveis. Eu tenho aqui a primeira etapa, onde ocorre a saída do primeiro hidrogênio. Existe uma constante. Eu tenho a etapa, a saída do segundo hidrogênio. Existe uma outra constante. E eu tenho a do terceiro, que é a terceira Ka. O Ka3, que seria também outro valor. Bruno, que interessante. Diminui, né? Claro, né? A tendência da saída do segundo hidrogênio ionizável daquela estrutura é mais difícil que a saída do terceiro hidrogênio ionizável dessa estrutura. Se você quiser, o Ka realmente é o produto dos Ks parciais. Tá? Então, é o produto do Ka1, Ka2, Ka3. Eu já fiz essa conta aqui, porque eu sou uma pessoa muito especial. E aqui vai dar 1,5 vezes 10 elevado a menos 21. É um Ka relativamente muito baixo. Se existe a constante ácida, existe a constante básica. Só que a básica é da dissociação, porque uma base já é iônica. A única que não é a dissociação completamente é essa que eu coloquei como exemplo. O hidróxido de amônio ocorre sim uma ionização dele. Aqui é OH, tem então um errinho aqui, mas aqui é um OH. Então, qual é a história aqui? Deixa eu até pegar outra canetinha para não ter problema. Aí já fica mais prático aqui. Pronto. Pronto. Aqui é OH. CN é no outro. OH. OH menos. Essa é a reação de formação da hidroxila. Então, é uma base. E aqui eu tenho o Kb. É igual ao Ka. Na verdade, a maioria das questões a gente analisa Ka. Mas existe. Ka constante básica para a reação de formação de H+, a ionização do ácido. E Kb, da dissociação da base ou da ionização de um composto básico também. Ok? Tranquilo? E aí a gente passa para o seguinte. Às vezes, como você viu no caso daquele Ka do ácido fosfórico, que era o produto dos três, era um valor baixíssimo. A gente utiliza ferramentas para facilitar a visualização ou a forma de expressar. A gente usa um termo chamado Pka. Aplica esse valor em log. E aí fica como Pka é o log de Ka. E Pkb, lembrando, não é log. É menos log de Ka. E aí preste atenção nessa ideia. Quanto maior o Ka, menor será o Pka. Ok? Então, uma coisa é se falar assim. Ah, e qual desses é o ácido mais forte? É aquele que tiver o maior Ka. Ah, mas me apareceu o Pka. Vou precisar calcular log, Bruno? Não agora. Não, você pode se guiar para saber quem é mais forte para o Pka. Mas quanto mais baixo o Pka, mais forte ele é. Porque é invertido, né? Menos log. Essa aproximação. Ah, Bruno, eu não consegui visualizar muito bem, não. Tá bom, não tem problema. Eu coloco aqui uns valores para você. Olha só, eu tenho um ácido clorídico, que é conhecido como um ácido forte, né? Ele tem aqui, ó, o 1 vezes 10 a sétima. É um Ka alto. Dentre esses, é o maior Ka, porque todos os outros são Ka negativos. Tá bom? E aí você tem aqui, por exemplo, se você observar nessa relaçãozinha aqui, ó. Aqui só tem que colocar certo. Agora tá certozinho. Nesse caso aqui, a gente tem que o Pka dele é menos 7. Por que é negativo? Porque é menos... Olha só. Log de 10 elevado a 7 é 7. Como é menos log, dá menos 7. Desses caras como negativo, menos o valor negativo dá positivo. Então, repara que o Pka tá aumentando, mas o Pka tá aumentando e o Ka tá diminuindo, né? Então, esses ácidos são mais fortes ou mais fracos? Responde daí. Esses ácidos são mais fracos. São mais fracos, né? A gente já conhecido, quando a gente deu uma aula de ácidos inorgânicos, mas o ácido nitroso e o ácido cianídrico são ácidos fracos. O ácido nitroso é um ácido moderado e o ácido cianídrico é um ácido realmente fraco. E aí você pode olhar agora também, utilizando os valores de Ka ou os valores de Pka. Ok? Tranquilo? Enfim, quanto menor o valor de Ka, maior o valor correspondente de Pka. Tá? A gente fica por aqui. Bruno, foi uma aula rápida, foi. Foi uma introdução de duas constantes que a gente vai trabalhar muito bem. Ka e Kb. Aplicando também em Pka e Pkb. Próxima aula eu vou começar a trabalhar isso mais quantitativamente com os nossos conhecimentos também em ácidos e bases inorgânicos. Eu não lembro muito bem de ácidos. Vai lá nas aulas de ácido e base, que a gente já viu, para reforçar esse conceito. Tá bom? Até a próxima!